Muito bem, maravilha, pode ficar bem assim mesmo, estica o braço lá em cima, estica as pernas também, bem esticadinha, respira bem fundo, segura um pouquinho lá e relaxa. Nossa, que beleza, vai, quatro respirações, bem relaxada, bem fundas, respira fundo, bem devagar, segura por quatro tempos e solta pelo nariz, bem devagar e segura quatro tempos sem ar, agora respira, segura um, dois, três e quatro, solta pelo nariz devagarinho, segura e respira, segura um, dois, três e quatro, solta pelo nariz devagarinho, respira um, dois, dois, três e quatro, solta pelo nariz devagarinho, respira um, dois, três e quatro, solta pelo nariz devagarinho, fundo, respira um, dois, três e solta pelo nariz devagarinho, respira um, dois, três e solta pelo nariz devagarinho, Assopra, puxa mais De novo, respira Puxa mais Mais uma, vai, respira Puxou Aí, soltou Muito bem, volta os dois braços Respira fundo Assoprou Prende a barriga, traz a perna direita E agora a esquerda Segura na direita E puxa a esquerda Subiu Vai lá o máximo que der Apoia as mãos lá atrás Quem puder, tira uma perninha Volta devagarinho Tira a outra Voltou Dá um impulso pra sentar Segura a mãozinha lá atrás Abre o peito Força o peito lá pra frente Deixa as mãos lá atrás Força os ombros Imagina que tem alguém puxando os dois ombros Projeta o pescoço lá pra frente Pra esticar a cervical Respira Assopra Mais uma, respira Assopra, relaxa o tronco Põe a testa lá Mano de ele, joga os braços lá na frente Fica, respira Assopra Mais uma, vai De novo Agora deixa a testa aqui Vai esticando a perna Segura lá Mantenha o queixo no peito Vai esticar a cervical Respira Assopra De novo Aí agora olha lá pra cima Respira Assopra Botei olhando pra cima Respira Assopra Mais duas, vai Assopra Minha última Aí, expiro Vira pra trás Sobe o braço Isso Trocou de lado Vira o outro Isso Isso Sobe o braço Isso Voltou Vamos virando devagarinho Afasta o joelho Assim, ó Não deixa ele muito apertado não, tá? Afastado mesmo Abriu os braços lá na frente Força o tronco Respira nessa posição Assopra Respira Assopra Mais uma E assopra Deixa a mão onde tá Subiu Desce o quadril lá embaixo Aí se dói Olha lá atrás Respira Assopra Mais uma Inspira Assopra Aí, Sônia A gente tá fazendo yoga, tá? Você tá fazendo bonitinho Isso aí, ó Aí, volta Que a Sônia não gosta de yoga, tá? Coitada Aí, sou obrigado Faço ela fazer Obrigada Subiu Nos tornozelos Na pontinha dos pés Estiquemos Segura Respira Respira Solta o peso da cabeça Respira Deixa a perna meio dobradinha Só um pouquinho dobradinha Pra relaxar a coluna mesmo Afasta um pouquinho a perna Olha o que eu vou fazer, ó Vai pro lado Vai pro outro Isso Relaxa a coluna Solta Fecha o olho Balança Sentir aquela tensão Na lombar Fiquei muito tempo sentado Faz isso aqui, tá? Agora segura a mão na nuca Balança do mesmo jeito Solta do lado Fecha o olho Deixa a perna sempre flexionada Aí, vai parando devagarinho Deixa a mão na nuca E vem subindo Segura Mantenha lá embaixo Respira fundo Respira assim mesmo Assopra Continua Respira fundo Mantenha a mão na nuca E assopra Respira Aí, abriu Segurou Inclina pro lado Olha lá Pra cima Voltou Aperta o bumbum, hein? Olha no outro Olha no outro Voltou Respira Abre Sobra o teste Mais uma Mais uma Vai Mais uma Soltou os braços Juntou a perninha Inspirou Namastê Imparto o teste E afirou Sure